Galera, antes desse corte continuar O ADM aqui gostaria de pedir pra vocês deixarem o like E se inscreverem no canal Tamo junto Agora você hoje não usa esteroide Mas GH sim Uso, GH eu uso Por que? Eu comecei um trato Antes mesmo de eu competir Eu tinha 38 anos Eu me tratava com o Dr. Marston Nour Ele é maravilhoso Bem conhecido E ele já era a favor Ele já tinha uma pegada de um tratamento anti-age Que é o que? Quando você já tá numa fase Mais velha O que o GH faz? Primeiro que o GH é um hormônio peptídico Ele não é um hormônio que você nem suprime Você nem para de produzir o teu GH usando o GH Ele não tem nenhum efeito androgênico Nenhum efeito nos hormônios sexuais Nada O que ele faz? O GH Ele vai Você vai A gente vai produzir uma proteína Em resposta a esse GH Chamado IGF-1 Lá no fígado O IGF-1 é um fator de crescimento similar A insulina tipo 1 Então o benefício que você tem do GH É no IGF-1 Porque esse IGF-1 Ele vai ser responsável Pela restauração E recuperação e renovação celular do corpo Então é por isso que é o hormônio da juventude Né? Então o GH Ele não faz ninguém ficar grande Mas ele mantém densidade Né? Se você tem uma disciplina Ele mantém a sua Ele melhora a sua recuperação Então se a minha recuperação é melhor Eu treino mais forte Só que eu não uso 16 UID-GH Igual o pessoal usa aí Competindo São dois UID-GH Com prescrição médica Hoje o Tanuri não é mais meu médico Né? Eu tenho uma médica E tem a prescrição Então eu vou lá Compro na farmácia O GH Da Pfizer Que é o Genotropin E eu uso dois UID-GH em jejum Todo dia de manhã Ah, por que eu uso em jejum? Porque à noite eu produzo o meu GH Então eu aproveito o meu GH Que eu produzo à noite Então eu uso ele em jejum Espero uma hora pra comer E cara, eu uso há nove anos Qual é o perigo? Perigo O que que eu tenho que estar sempre Verificando nos meus exames? Os níveis de IGF-1 Como o IGF-1 é um fator de crescimento Similar à insulina tipo 1 Se o meu IGF-1 aumenta demais Eu posso criar uma resistência insulínica Que pode progredir Pra uma diabetes tipo 2 Então eu fico sempre de olho No IGF-1 Na hemoglobina glicada No OMA-IR No OMA-Beta E na insulina, né? Pra acompanhar isso Nunca Tá sempre tudo normal Nunca aconteceu nada O que que acontece com o cara Que usa GH pra cacete Tipo 16 o IDH É 20 o IDH 6 o IDH Além de ter essa questão da diabetes Tem a questão da acromegalia, né? Que é o crescimento Da extremidade É Das cartilagens Extremidades ósseas Síndrome do túnel do carpo Então tem várias coisas Ah, GH seca Não, velho Não seca Porque olha só Se o GH secasse Eu tava com o corpo Que eu tava no palco Eu usava a mesma quantidade de GH Só apertava a minha dieta Né? Não é Não vai secar O que vai Ah, tua pele é fina com a GH Não, velho Tem um monte de gente que usa GH E não tem pele fina A pele é fina Porque a minha dieta É calculada Agora por ele ser um hormônio de crescimento Ele não pode sobreexpressar As células cancerígenas Não, então É isso que eu falo É O O A quantidade fisiológica Que é essa quantidade do Izuir Não vai acontecer isso Ó, pra você ter uma ideia Eu tenho três miomas Que eu tenho há dez anos Eles não cresceram nem meio milímetro Agora eu fui no ginecologista Eu fiz A Eu faço A intravaginal, né? Faço a mamografia No meu A minha mamografia é cheia de nódulos Eu tenho 300 mil nódulos Meus lá Que eu já tinha Nenhum maligno, nada Não aumentou nada Eu acompanho Então pra você ver como não tem relação Sim A não ser que você tome uma quantidade absurda, né? Cavalares É, cavalares Então assim O meu GF1 Ele tá mais ou menos Como de uma pessoa de 20 anos Então é Uma pessoa de 20 anos Porque ela tem GF1 mais alto Ela tem câncer? Não é, sabe? É que as pessoas exageram, cara Em tudo Exageram em tudo, né? Mas assim É uma coisa que eu não abro mão, cara E eu acho isso Por exemplo A própria comida se torna um veneno, né? É, claro Qualquer coisa exagerada Agora eu faço com acompanhamento médico Então eu não consigo ninguém chegar Outra coisa O pessoal fica comprando GH de internet, gente Isso não é GH, cara As pessoas vendem A canetinha por mil reais Não é GH Isso é semiglutida Que é a mesma coisa que tem no Ozenpik Que é o quê? É um peptídeo Que é um análogo do GLP-1 Que é do Glucagon Que é o hormônio contrário à insulina Então ele Você está comprando na internet Isso quando não é T4 com Eles colocam T4 com Insulina Até mata Pode até morrer Então não compra essas coisas Isso é com prescrição médica Para comprar na farmácia Sabe? O médico tem que prescrever Procura um médico Que trabalha com tratamento anti-age E aí você faz com acompanhamento Igual a questão do Ozenpik Todo mundo usando a torta é direito Porque não precisa de receita, cara Eu trabalho com um médico Que é o doutor Rodrigo Mendes Ó, se um dia você quiser trazer um médico foda aqui Eu quero Então traga ele Eu fiz até uma live com ele A gente vai fazendo até uma live Para responder as coisas Ele vem, será? Com certeza Ele é do recreio Maravilhoso O doutor Rodrigo Mendes É um endócrino Que não é um endócrino Para passar hormônio para os outros Trabalha com doenças metabólicas Então o Ozenpik, por exemplo Ele fala Cara, as pessoas estão usando de forma errada Ele tem uma aplicabilidade Ele tem um sentido de ser Para a obesidade A pessoa que tem uma resistência insulínica Tem diabetes tipo 2 Cara, se não tem resistência insulínica Não tem prescrição Não é para ficar usando Por que as pessoas emagrecem? O efeito colateral Além do O efeito do Ozenpik Ele tem um efeito colateral Que é retardar o esvaziamento Do gástrico Não sei se você já ouviu Alguém que tomou Que fica com enjoo A pessoa fica enjoada o dia inteiro Cara E quando fica enjoada Por isso Porque o estômago Parece que a pessoa está cheia Não come Aí parou de usar Volta a engordar tudo de novo Então assim Sabe As pessoas têm que parar De acreditar No milagre do emagrecimento Cara Não existe Se existisse uma pílula Um hormônio Uma injeçãozinha Não tinha obesidade no mundo Não tinha gordo no mundo Estava todo mundo magro Era só comprar Então não existe Cara A obesidade É um dos males do século Crianças obesas Jovens Adultos Então assim Esse milagre não existe Gente Aceita que não existe Não Verdade Traz o doutor Rodrigo aqui Que você vai adorar Eu trago Você passa o contato Claro Ele está no cruzeiro Agora né Eu mandei uma mensagem Para ele Descansando De férias É um desgraçado Está no cruzeiro A gente fez uma live Que ele A gente fez uma farofa Foi no Réveillon Uma farofa low carb Que ele Ele estava explicando Da dieta low carb As pessoas As pessoas são carbofóbicas Acham que Você era uma Que não gostava de comer Eu era Eu era Lembrei agora Então As pessoas tem medo Do carboidrato Você sabe quanto de carboidrato Tem uma dieta low carb? 130 gramas É tipo 600 gramas de arroz Isso é low carb Caramba Ele Foi legal falar com ele Porque ele estava Ele falou ali Ele falou ali Low carb até 130 130 gramas De carboidrato Falei Cara 600 gramas de arroz Praticamente E que também está relacionado Ao gasto calórico De cada pessoa 600 não 500 gramas de arroz Claro Então Ele fala isso Ele fala isso Exatamente Então ele é muito consciente Em relação a isso Então assim Maravilha Eu quero contar Ele é ótimo Aí a gente fez a farofa Maravilhosa farofa Aí tinha uma caixinha de perguntas A gente ia Responder as perguntas Não deu tempo Aí ele me mandou uma mensagem Ele falou Vamos fazer Pode ser sábado Ele Tô num cruzeiro Eu falei Ah desgraçado Me representa aí Se você treina e está em busca De manipulados de qualidade Seja para aumentar O seu foco durante o dia Ou aumentar Os seus níveis De testosterona De forma natural Então você precisa conhecer A Galenica Farma A Galenica é uma empresa Consolidada no mercado Com mais de 50 anos De existência E conta com inúmeros Manipulados como Supertexto Pro Focus Pro Noite de Sono E outros dessa mesma linha É utilizar o nosso cupom clássico Mais pagamento via Pix Você garante 15% de desconto Em todo o site O link está aqui na descrição Descrição E aí O link está aqui na descrição Obrigado.